Vento forte e uma ova. Você é o único vento forte por aqui. Jackie! Andou brincando com Batistaca de novo, hein? Não! Billy, seu babaca! Por que você não confessa? Só para variar, hein? O que foi que eu fiz? Seu idiota, eu devia acabar com a sua raça! Bem que você gostaria! Vai lá, garotão. Dá uma mordida na bunda dele. Tchau! 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 Chega! Para de latir! Chega! 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 O que foi? Filipe! O que você está? Filipe! Ajuda! Filipe! Socorro! Vai, ajuda! Filipe! Socorro! Socorro! Filipe! Pegue! Pegue! Me ajuda! Socorro! Filipe! Vai! Me dê essa coisa de mim! Filipe! Vai! Me ajuda! Filipe! 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 Obrigado.